Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forza, beleza? Mais um vídeo, estamos aqui com o Trove, milagrosamente, mas esse vídeo tem que ser mais pra conversar sobre coisas minhas e coisas do canal, basicamente um vídeo que eu faço quase todo mês, ou mês sim, mês não, mas sei lá, quase todo mês eu faço aí, que é basicamente um vídeo que eu falo coisas pessoais, coisas que eu como, eu tô me sentindo em relação ao canal, em relação a acontecimentos recentes, certo? Então, vamos lá. Desde que o Apple Store lançou, os números do canal cresceram muito, certo? Já tem ido muito bem, fiquei muito feliz mesmo, porém a gente caiu numa coisa que eu temia, que é o quê? O meu único meio de progredir no Apple Store é fazer dungeons, fazer exatamente 30 dungeons por dia, por dia não, né? Fazer 30 dungeons por semana, e não só com personagem, com mais personagens, além de fazer coisas do evento, missões diárias, então, né? Ou seja, aquele farm que vocês já conhecem. Eu não queria cair nisso, eu não queria que o Apple Store chegasse a isso, tipo, algum farm chato, né? Que repetir, sei lá, muito cansativo, que pelo menos na minha opinião, sei lá, eu não tenho vontade de falar, caraca, eu quero fazer as dungeons, eu quero melhorar um personagem, porque demora muito, velho, eles, sei lá, ou os outros jogos estão me atraindo mais do que farmar e melhorar no Apple Store. Além disso, nessas últimas semanas inteiras de vídeos, esses últimos 7, 8 vídeos que eu postei, tem ido muito menor, tem ido muito pior que a média, tipo, do nada, do nada, acho que desde o vídeo que eu postei do Tiff, desde o vídeo da build do Tiff, o Apple Store caiu, tipo, tá pegando 3 vezes menos likes e views, eu não sei por qual motivo, do nada, do nada, eu não sei, pode ser, sempre pode ser o YouTube, né? Mas normalmente é uma possibilidade que eu não considero, porque se for YouTube, o que que eu vou fazer? Nada. Eu não posso fazer nada. Então, normalmente eu não considero essa possibilidade, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que é uma mistura de eu ter meio que parado de jogar, porque eu acabei ficando doente, e depois que eu fiquei doente, porque eu só assisti coisas, eu não tava jogando nada, porque eu tava doente. Então eu só fiquei assistindo coisas e, né, tentando melhorar basicamente, então eu não joguei nada. E aí, nesse tempo que eu fiquei parado, eu me interessei por outros jogos. Então, aí, tipo, entrar no Maple pra farmar coisas diárias que, né, são repetitivas, e, pro único meio que eu progredi, eu ter que ficar farmando dungeon, que é a mesma dungeon várias e várias e várias vezes, que também é muito repetitivo, sei lá, não me atrai muito, tá ligado? É muito, muito repetitivo, mano, e eu sinceramente não queria cair nessa... em ter que farmar nessa... nesse ciclo de coisas repetitivas que o Trove em si já me trouxe isso, eu não queria cair isso de novo, mas... então eu acho que é uma mistura de... acho que vocês também cansaram por conta disso, por conta do MapleStory ser tão repetitivo, né, que eu não imagino, sinceramente, eu não imaginei que seria, mas eu... eu imaginei que a gente cairia em alguma coisa assim, não seria, não... eu não pensei que fosse tão cedo, pelo menos eu me sinto assim, né. Mas, enfim, como eu estava falando, né, Trove crashou, padrão, né, tinha até esquecido disso. Quando eu fico muito tempo sem jogar Trove, eu esqueço com o mal otimizado e o lagado dele, é saudade disso. Mas, enfim, o que eu estava falando? Então, o MapleStory ser tão repetitivo. Eu acho que é uma mistura de eu ter cansado, mas eu vou continuar, certo? Eu não me entendo errado, pelo menos eu quero continuar, esse é o meu desejo de continuar. Se eu vou ter realmente forças pra farmar e fazer outra coisa, é outra coisa, mas... meu desejo é de continuar, né, eu não quero parar. E uma mistura de vocês também ter cansado, eu acho que esse é o motivo. O que me deixa triste, porque é muito promissor, sério, claro que tá bem no começo ainda, lançou poucos, sei lá, um mês aí, né, nem isso, não sei, mas lançaram um pouco mais de um mês. Então, né, tá bem cedo pra gente dizer isso. Mas, né, é aquela coisa, né, eu nunca, quando você é youtuber e os views começam a cair assim, né, você fica meio desesperado, tá ligado? E, pelo menos isso me afeta muito. Então, os views caindo assim, eu quero manter o ritmo do canal, ainda mais hoje, que, tipo, se o canal tá ruim e vai piorando, se ele já tá ruim e piora, não é tão ruim. Mas quando, finalmente, depois de, sei lá, depois de muitos e muitos e muitos meses, talvez depois de ano ou anos, o canal tá indo, tipo, muito bem, e eu perder isso é o que me afeta. Por isso que eu me afeto tanto, né? Mas, sei lá, eu sinto que eu não tenho muito o que fazer, tá ligado? Eu esqueci, vamos trocar de dungeon. Eu não tenho muito o que fazer, tá ligado? Porque eu sinto que é isso que eu citei, uma mistura de eu cansando do meu pessoal e vocês também. Certo? Mas eu não queria perder o ritmo do canal. Mas, enfim, né, fazer o quê? Então, é basicamente isso, velho. Eu, mano, achar o... Postar vídeo todo dia, eu já cogitei não postar vídeo todo dia pra testar, mas, pelo que eu sei, pelo que todos os youtubers falam, tipo, você tem que manter uma média diária de vídeos e talvez mais de um vídeo por dia, porque o YouTube é a coisa que mais o youtuber considera, né? Então, eu não tenho medo de parar com isso. E manter um vídeo por dia, é de sério, tá sendo muito difícil. Vocês não têm noção de quão difícil isso é, mano. Fazer um vídeo por dia, ainda mais que, tipo... Eu sempre tento gravar o que vocês gostariam de ver. Eu acho que tem muitos dias que eu gravo... É, simplesmente o que eu... Normalmente o que eu gosto era, tipo, Heroes of the Storm, normalmente é um jogo que eu gosto e a galera não curte, mas eu gosto muito, então, as... Né, eu acabo gravando. Mas a minha ideia não... Se eu pudesse escolher, eu não gravaria ele. Eu gravaria, sei lá, algum vídeo que vocês gostam, mas, sei lá, às vezes eu não me vejo na criatividade, não me vejo na mente nada. Ou teria que dar muito trabalho, tipo, uma hipostória e tal, e aí eu não sei, velho. Mas... Enfim, eu estou nesse impasse aí no canal. Inclusive, hoje, eu não lembro se eu falo... Toda vez, né, eu esqueci de avisar no começo, né? Toda vez que eu gravo esses vídeos falando de mim ou do canal, eu gravo muitas tentativas de vídeos. Muitas. Então, se eu repetir alguma coisa, peço perdão. Mas é porque eu gravo... Eu sempre acho que esses vídeos ficam horríveis. De todos os vídeos que eu gravo, eu acho que esses vídeos sempre são os piores. Inclusive, eu já teve muitas vezes que eu gravei ele. Gravei, tipo, sei lá, 15, 20 tentativas e acabei não postando porque achei que mesmo assim ficou ruim. Toda vez que eu posto, eu falo, não, vamos postar porque eu quero gravar esse vídeo. Normalmente, quando eu gravo esse vídeo, a galera comenta muito. É como se fosse um desabafo. Sabe quando você tem alguma coisa guardada e você desabafa? Esse vídeo é tipo isso. Eu me sinto melhor gravando esse vídeo, certo? Não sei por qual motivo, mas eu sempre me sinto melhor gravando esse vídeo. E eu sinto necessidade de fazer ele atualizar vocês. Então, estou nessa. Eu não sei quanto tempo está dentro de vídeo, porque como o Trobe crashou, agora eu me perdi no tempo de vídeo aqui. Como o vídeo já está em duas partes, para mim. Mas, eu acho que eu vou finalizar por aqui. É isso que eu queria falar para vocês. Eu estou nessa. Está sendo bem difícil de achar o que gravar. Eu estou meio perdido na MapleStory também. Não sei o que eu faço. Eu quero voltar a tryhardar, mas não sei se eu vou ter vontade para isso. Então, eu não queria perder esse hype do MapleStory. Pelo menos o que o MapleStory está me trazendo para o canal. Certo? Inclusive, eu tenho ideias de tipo... Upar um personagem. Porque a MapleStory tem limite de personagem que pode criar. Então, a minha ideia é... Eu upo um personagem que eu ainda não joguei. Upo ele até o nível máximo. Aprendo a jogar com ele. Faço uma build dele. Faço um vídeo falando da build dele. Delete o personagem. E faça outro. Porque, tipo... Realmente, o personagem é só para mim aprender. E poder fazer uma build para vocês. Então, não é bem possível que eu faça isso, tá? Só para ter build de todos os personagens. Como o jogo tem um limite de personagem. Você pode ter por conta. Então, provavelmente eu faça isso. Certo? Mas, é isso. Estou aí numa fase... A fase do canal está boa. A fase do canal está muito boa. Porém, essa semana que passou... Foi horrível. Inclusive, eu ia falar isso antes do... Antes do Turbo Crashá. Ruji, no vídeo que esse vídeo... No dia que esse vídeo está saindo é o meu aniversário. Acho que eu nunca falei isso, né? Mas, dia 20 de novembro é o meu aniversário. Eu nem lembro se eu falei nesse vídeo. Eu não lembro nem que eu falei nesse vídeo. Estou gravando... Eu gravei tantas tentativas já. Mas, eu odeio o fim de ano. Então, meu aniversário eu sempre lembro... Sempre acabo me lembrando de fim de ano. E sempre é uma época que eu fico muito pensativo. Então, eu gosto... Ao mesmo tempo que eu gosto, eu não gosto do meu aniversário. Tá ligado? Depois, se você para de ganhar presente e ficar velho... Você não tem muito motivo pra você gostar. Mas, normalmente, eu sempre fico pensativo demais e acabo não curtindo. Fim de ano, como eu não gosto, né? Acabo não curtindo menos ainda. Mas, enfim. Agora eu vou finalizar o vídeo. Espero que você tenha curtido. É mais um vídeo de desabafo, tá? Mas, não preciso deixar sugestões. Ah, fica a dica. Essas sugestões, eu sei que muitas vezes a pessoa quer ajudar. Mas, tipo... Ah, grava LOL. Grava Fortnite. Infelizmente, não funciona assim, velho. YouTube e Twitch não funcionam assim. Então, não dê essas dicas de canal querendo ajudar, tá ligado? Grava até o vídeo que vai dar view. Não faz isso, velho. É muito chato isso. Eu acho insuportável isso. E não é tão simples assim, velho. Ao mesmo tempo do que... Se um jogo é muito popular, sempre vai ter muita gente fazendo conteúdo dele. E, né? Por que os caras assistiam eu jogando Fortnite e não outros, tá ligado? Então, é sempre uma faca de dois lados, né? Então, não dê essas sugestões, velho. É bem chato. Só comentem aí... Coisas positivas, claro. Mas, sempre comentem aí sugestões de vídeos. Tipo, pro contorno que eu já faço. Sei lá, sugestões de vídeo pro Trove. Que eu gostaria de ver no Trove, no MapleStore. Ou sugestões de jogos. Que isso, sim, me ajuda muito, beleza? Ou vou com um comentário positivo de ela me ajudar. Mas, enfim. Vou ficar por aqui. Espero que você tenha curtido. Na verdade, se você assistiu até aqui, eu fico muito agradecido, aliás. Porque esse tipo de vídeo é muito chato de assistir, eu sei. Então, se você tá vendo até aqui, é porque você realmente gosta do canal. Gosta do que eu faço. Então, eu agradeço. É isso. E nos vemos na próxima. Valeu. Falou.